Ranaira Pereira teve o pequeno Heitor dentro do próprio veículo. A notícia circulou pelas redes sociais e teve centenas de compartilhamentos. Na foto, a mãe Ranaira, o pequeno Heitor e a enfermeira Márcia mostram toda a sua felicidade. Segundo o pai da criança, o momento foi de tensão e de muita ansiedade. Pedi ajuda, fui na casa da tia dela que morava atrás da maternidade. E então eu pedi ajuda, o que a gente faz, o que a gente faz, e aí ela disse, não, vamos para a maternidade da Penha, que é bem aqui na frente. E eu nunca tinha pensado nessa maternidade tão perto aqui, mas naquele momento de nervosismo ali, eu não pensei naquela maternidade. Mas graças a Deus a gente chegou lá, eu entrei, gritei mesmo, pedi ajuda mesmo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui. E prontamente o pessoal do hospital da maternidade Nossa Senhora da Penha, eu quero agradecer a todos. Eles foram muito eficientes, eles atenderam a gente prontamente. O caso inusitado repercutiu também em vários sites e blogs. Ranaira revela que após o ocorrido, várias mensagens começaram a chegar no celular. Já várias pessoas já adicionaram no Face, no Instagram, já curtiram a página, vários compartilhamentos das fotos do site do Instituto. E tem várias notícias já do Instituto, já responsável pelo hospital. E já tem vários compartilhamentos já no Facebook. A família teria agendado o parto em um hospital que fica em outro bairro, mas o Heitor acabou sendo mais apressadinho e nasceu no final desta rua. Só que um outro detalhe importante é que existe uma maternidade bem próximo da casa onde moram. Hoje, o casal Orlando e Ranaira respiram aliviados após o susto que passaram. Com certeza, eu curti bastante, que ele já é muito amado pela família toda. A enfermeira Márcia já estava indo embora quando recebeu a notícia. Ela foi um dos pontos principais para dar auxílio no momento do parto, já que o Heitor estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e o sufocando. Gente, foi muito emocionante, emocionante demais. Eu estava no repouso, já me trocando, para mim ir para casa, né? Quando eu escutei, corre, corre enfermeira, tem uma paciente aqui dentro do carro. Eu nem acreditei. Eu disse, meu Deus, será que ela já pariu? Será que ela está parindo? Ficou assim, várias coisas na minha cabeça, né? E eu corri. Quando eu corri, eu já fui logo entrando. Entrando no carro, eu, corre criança, corre! Corre, que eu chamo minhas técnicas de criança, né? Corre, criança, corre que a paciente está parindo, está parindo. Traz o lápis, traz tudo o que tiver direito. Traga um logo. Aí trouxeram e assim a gente foi fazendo o procedimento. Durante a entrevista, uma surpresa. A família foi até a maternidade visitar a Márcia, que os ajudou em um momento tão difícil. As lágrimas foram quase impossíveis de segurar. Olha aí. Que coisa mais linda. Uma história com roteiro de filme e, claro, com final feliz.